Bom dia, quero dizer para vocês, estamos aqui na cantilha do Sampaio, 6253, um ponto para chegar na Parada de Taipas, aqui próximo de Pirituba, São Paulo, Brasil, beleza? Vem consertar suas ferramentas, seus eletrodomésticos, trazendo para nós, consertamos qualquer tipo de eletrodoméstico e ferramentas, beleza? Quero mostrar aqui um micro-onda, não é? Aonde é um micro-onda Consul, não é? Abri ele, tirei aqui a capa dele para ver o que está acontecendo, não é? Na verdade, e já localizei o defeito, não é? Teve aqui um aquecimento térmico aqui, ó, como vocês podem ver, queimou aqui aonde tem um protetor térmico, na verdade, não é? Ó, e ele aqueceu e o terminal estourou, tá vendo, gente? É uma coisinha bem fácil de arrumar, ó, beleza? O que eu vou fazer? Vou tirar esse terminal velho que tem, vou pôr outro terminal, encaixar e espero que tenha resolvido o problema, certo? Vou mostrar isso para vocês, não está funcionando, tá certo? Está interrompido aqui, ó, pode ver que é o cabo, é o cabo é de força, né? O cabo de força que entra aqui, ó, tá certo? Então, ele está interrompido aqui, então, eu vou fazer esse trabalhinho aqui para vocês, para vocês verem, vou apenas trocar o terminal e estarei ligando para vocês verem funcionando, porque, na verdade, não está funcionando, lógico, não precisa nem eu ligar, não é? Vocês podem, é, usar um teste, um teste de continuidade, ó, beleza? Pode usar, dê o seu gostei, esteja com nós, estaremos com vocês, quer dizer, cada defeito é um problema, cada problema tem que ter uma solução diferente, beleza? Então, aqui vocês podem ver que eu já testei aqui, ó, ó, certo? Aqui, ó, ó, está passando direitinho, beleza? A peça não está interrompida, o que interrompeu, na verdade, foram, deixa eu chamar esse fio aqui para baixo, para vocês verem direitinho, tá vendo? Esse, esse queimamento que teve uma caloria, é, que passou o fio da, da amperagem, e torrou o fio, o terminal, beleza? Os outros componentes, também estão funcionando, beleza? Já testei, o fuzil, onde está aqui o fuzil, aqui, ó, tem um fuzil aqui, tá vendo, ó, tem um fuzil, ó, o que tem seu micro-ondas, esse fuzil também pode romper, beleza? Então, é, tem todos as conexões, não é? Ó, eu já testei capacitor, já testei condensador, beleza? Terra, não é? Já testei vários, certo? Então, deixa eu pôr aqui, dê o seu like positivo, se inscreva no nosso canal, esteja com nós, eu vou mostrar só um pouquinho, é, é, o funcionamento, não é? Como é que é, que é, dentro do micro-onda, na verdade, então, vocês vão estar aí aprendendo, certo? Micro-onda, ferro, geladeira, fogão, esmeril, ferramenta, panela de pressão, afiar ferramenta, vocês vão aprender tudo aqui, aos poucos, gente, pra isso, vocês vão ter que acompanhar a Marcos Mestre aí, nessa caminhada, estamos com uma oficina assistência técnica aqui, na Cantilho Sampaio, 6253, traga sua ferramenta, traga seu eletrodoméstico, traga sua panela de pressão, traga qualquer coisa para nós consertar, consertamos tudo, pode trazer, beleza? É, então, aqui, nós temos aqui uma ventoinha, ó, conforme vocês podem ver, ó, essa ventoinha é muito importante no seu micro-onda, certo, gente? Se ela estiver emperrada, se ela estiver queimada, então, há necessidade de trocar, certo? É um elemento que queima com facilidade, beleza? Temos aqui um condensador de partida, né? Temos capacitor de partida, temos aqui um transformador, não é, ó, perigo, alta tensão, já diz aqui, porque ele carrega, né? De eletricidade aí, ele fica energizado aí, então, você tem que tomar muito cuidado com alta tensão do seu micro-onda, certo? Temos aí interruptores lá no canto, ó, aonde que abre a porta, liga e desliga, tá vendo? Não, é tudo um sistema, deixa eu ver só...